Música Queridos amigos e irmãos, neste ano de 2017, como Igreja Latino-Americana, nós celebramos os 10 anos da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que em maio de 2007 aconteceu no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. O acontecimento de Aparecida e o seu documento conclusivo estão marcando a vida da nossa Igreja Continental. Uma das maiores formas de colocação em prática de Aparecida foi a missão continental. Tempo propício de renovação evangelizadora a partir da categoria eclesiológica do discipulado missionário. Na 5ª Conferência, podemos ver o sinal da presença do Espírito de Jesus no fato de que quem coordenou a comissão de redação daquele documento fosse o então Narcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, hoje Papa Francisco, Bispo de Roma. Por isso, e se realizamos uma leitura comparativa atenta entre Aparecida e os documentos magisteriais do Papa Francisco, sobretudo a Evangelii Gaudium, nos daríamos conta de que este último tem a marca do que foi celebrado no Brasil em 2007. Por isso, celebrando este décimo aniversário, damos graças a Deus, em primeiro lugar, pela renovação missionária a que fomos e somos convidados e a viver a corresponsabilidade do anúncio alegre do Evangelho e do seguimento discipular de Jesus. Graças também pelos impulsos proféticos do Papa Francisco e por convidar toda a Igreja a viver em estado de missão permanente, a ser Igreja em saída, a reconhecer o Espírito nas periferias humanas, sociais, inclusive fora da nossa própria Igreja. Mas também é um momento de tomada de consciência de que Aparecida ainda não foi totalmente acolhida e assumida em nossas comunidades. Estamos, em muitos aspectos, em dívida com Aparecida, inclusive com o próprio Conselho Vaticano II. Aos dez anos da quinta conferência, devemos releir o documento conclusivo, meditá-lo e colocá-lo em prática. Preparando-nos agora para a festa do Corpus Christi, que acontece na próxima semana, gostaria de refletir com você sobre algumas chaves que Aparecida nos oferece sobre a Eucaristia e como ela representa o lugar privilegiado do encontro do discípulo missionário com Jesus Cristo. Encontro que não é apenas pessoal e individual, mas é o encontro de toda a Igreja com o Senhor presente na celebração eucarística. O acontecimento de se encontrar com Jesus Cristo é fundamental para compreender o cristianismo. O Papa Bento XVI afirma isso quando diz que não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia. Começa-se a viver a fé graças ao encontro com Jesus Cristo. O evangelista João, no começo do seu Evangelho, capítulo 1, versículo 35 em diante, relata o encontro decisivo dos primeiros discípulos com Jesus na margem do lago da Galileia. Jesus se vira e pergunta O que é que vocês estão procurando? Ao que eles retrucam, perguntando Onde moras? E o convite de Jesus é detonador. Venham e vejam. Foram e ficaram com Ele não apenas aquele dia, mas toda a vida. O encontro se dá através do caminhar, virar-se, olhar, perguntar, convidar, ficar. Portanto, o encontro realiza-se como experiência que nos leva a seguir aquele que deu uma nova orientação à nossa vida. Jesus coloca-se em comunhão de amor com cada um de nós e com o grande nós da igreja. Foi o que fez a parecida. A parecida observou quando disse que o encontro dos dois primeiros discípulos provocou um saciar a fome e sede de vida que havia em seus corações. O fundamental do cristianismo é o encontro com Cristo. O amor de Deus foi tão grande que enviou o seu Filho único para que compartilhasse tudo o que era nosso. Para que assim nós pudéssemos compartilhar tudo o que era dEle. Deus, em Jesus, entrou radicalmente no mundo. Graças a Jesus Cristo conhecemos quem é Deus Pai, como ama, como perdoa, como se encontra conosco. A encarnação é uma experiência de diálogo. Deus Pai nos falou por meio do Filho que é movido pelo Espírito. O encontro, portanto, é também um acontecimento trinitário, comunitário. E esse encontro se atualiza em cada Eucaristia. A Eucaristia é um sacramento. E o sacramento é entendido como um momento especial de encontro de Deus trindade com o ser humano na história. Afirmamos que Jesus de Nazaré é o sacramento por excelência de Deus. Ele é aquele sinal, rosto, corpo, alma, história visível que nos comunicou a graça invisível de Deus. E Jesus, sacramento, quis ficar com sua igreja no sacramento do seu corpo e sangue. O amor de Deus se quis por completo no pão e no vinho, na comida que se compartilha na comunidade de crentes. É o momento que reúne a igreja. Por isso, a Aparecida disse que, com este sacramento, com a Eucaristia, Jesus nos atrai para si e nos faz entrar em seu dinamismo em relação a Deus e ao próximo. Não se pode entender a Eucaristia sem a igreja. E também não pode haver igreja sem celebração eucarística. Aparecida diz que na vocação cristã, no seguimento de Jesus, aparecem três dimensões chaves. Crer, celebrar e viver o mistério de Jesus Cristo. Creio para celebrar e celebro para viver. Vivo como crença a minha vida, como celebração agradecida da presença de Deus. Celebro a fé e a vida. Desta forma, a existência cristã adquire verdadeiramente forma eucarística. Nossa vida é eucaristicamente atravessada. A igreja está cheia de eucaristia. O Vaticano II disse que a Eucaristia é a fonte da qual emana toda a vida da igreja. Quando nos reunimos para dar graças a Deus em torno da palavra e da mesa da refeição, estamos vivendo a graça de Deus. Eucaristia é isso, ação de graças. Mas esta celebração não pode ficar reclusa no templo. Não podemos fazer uma igreja fechada na sacristia, diz sempre o Papa Francisco. A parecida relaciona a Eucaristia com a missão. A Eucaristia, fonte inesgotável da vocação cristã, é ao mesmo tempo fonte inextinguível do impulso missionário. Ali, o Espírito Santo fortalece a identidade do discípulo e desperta nele a decidida vontade de anunciar com audácia aos demais o que tem escutado e vivido. A Eucaristia só fica completa com a consequência da missão. O cristão celebra a missa para sair a evangelizar. Missa é missão. Envio. É preciso viver o domingo toda semana. É necessário que a vida de cada pessoa e de toda a igreja seja uma missa prolongada. É um chamado à audácia evangélica, ao movimento de seguimento, ao encontro com os outros, sobretudo com os que sofrem. A entrega de Jesus celebrada no templo ficaria vazia de significados se não reconhecêssemos que esse mesmo Jesus está nas ruas, em nossas praças, em nossos espaços de convivência cotidiana. Isso exige um amadurecimento espiritual do discipulado missionário que, redescobrindo a centralidade da Eucaristia em sua vida, é capaz de colocar-se em marcha atrás dos passos de Jesus que segue na nossa frente na história cotidiana. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.